Música A equipe do Clique Tênis de Mesa é especializada no ping pong e no tênis de mesa e graças a anos de venda nesse mercado temos o privilégio de trabalhar com as melhores mesas de tênis de mesa e ping pong do Brasil hoje você vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre a incrível mesa de tênis de mesa profissional feita com os dois tampos em MDF de 25mm com os pés de ferro e rodas essa mesa é uma das mais desejadas em sua categoria pois é desenvolvida com materiais de alta resistência e oferece praticidade na locomoção e principalmente no armazenamento em ambientes com pouco espaço ela sai de fábrica com o cavalete central que possui 4 rodas as medidas dessa mesa são oficiais e estão dentro do padrão da ITTF a Federação Internacional de Tênis de Mesa ela possui tantos benefícios que normalmente é adquirida por clubes e por jogadores que querem se profissionalizar no tênis de mesa agora vamos falar mais sobre o MDF que é uma madeira de maior qualidade onde as placas de madeira são coladas umas sobre as outras com resina e fixadas através de pressão os painéis de MDF são utilizados em medas de tênis de mesa profissionais pois quando fabricadas em superfícies grandes as chapas ficam perfeitamente homogêneas e sem orientações das fibras o que permite uma superfície lisa e uniforme deixando o acabamento da mesa incrível além de preservar a trajetória da bola durante as jogadas de alta velocidade você também quer comprar a mesa de tênis de mesa de 25mm com rodas em MDF? então acesse agora o link aqui embaixo na descrição do vídeo e garanta já a sua se gostou clique em gostei não esqueça de assinar nosso canal no Youtube e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais porque isso ajuda a gente a fazer vídeos cada vez melhores para você